Atenção, torcedores do Itabaiano e do Socorrense também. A partida da terceira rodada vai ser na quinta-feira, às quatro horas da tarde no Batistão. Então, anota aí, vá lá ao estádio torcer pelo Tricolor da Serra ou então pelo Siri de Socorro. Já tem muito mais sobre o Sergipão 2018.